É o tempo roubado Quantas voltas são precisas Para escolher um só caminho E sentir que é meu para sempre Quantas vezes indeciso Eu desisto de vencer E decido ser diferente Evitando que é prudente É o tempo roubado A razão de existir O momento passado e perdido É o amor Precioso Com destino traçado No mar para fingir Um futuro distante O rio é o amor Precioso Precioso Quantas feridas são precisas Para escorrer um sangue novo E acender a chama ao centro Prometendo que é para sempre É o tempo roubado A razão de existir O momento passado e perdido É o amor Precioso Precioso O destino traçado No mar para fingir Um futuro distante O rio é o amor Precioso Parapapá 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 É o amor Parapapá Parapapapá Parapapá Meu amor É o tempo roubado A razão de existir O momento passado e perdido É o amor Está-me frio Está-me frio Estúdio Vem que ser mais forte Precioso Mais uma Com destino Traçado No mar para fingir Um futuro distante O rio é o amor Precioso Precioso É o tempo roubado A razão de existir O momento passado e perdido É o amor Precioso O destino traçado No mar para fingir Um futuro distante Duvido É o amor Precioso Precioso Obrigado